Alô galera, beleza? Aqui é o Alemão e bom pessoal, eu estou aqui de volta para mais um react Isso mesmo, meus amigos, minhas amigas, cheguei aqui mais uma vez para mais um vídeo aqui, reagir É, há um vídeo pedido aqui por vocês, isso mesmo, vídeo que vocês pediram para mim nos comentários e eu reajo E dessa vez, mais um vídeo da Indonésia, realmente a Indonésia tem músicas muito boas, cara Realmente, mano, eu estou impressionado com o povo da Indonésia, eles tem um excelente gosto musical, cara É a Jarangoyama, enfim, muitos outros sucessos O vídeo de Jarangoyama chegou a 92 mil visualizações, então muito obrigado a todo mundo da Indonésia por estar assistindo o canal Por estar divulgando, por estar se inscrevendo, por estar deixando o like Então muito obrigado a todos vocês da Indonésia que estão vendo meus vídeos Mesmo eu não entender a maioria das coisas que vocês comentam aqui embaixo Mesmo assim, eu agradeço de verdade E hoje eu vou reagir a mais um vídeo da Indonésia, dessa vez é de uma outra artista Não é da Nelia Carisma, é da Via Valen Acho que é assim que se pronuncia, Via Valen é Hakua Timbok Eu acho que é assim, eu acho que é assim que se pronuncia Hakua Timbok Tá, Via Valen Então pessoal, vamos reagir, lembrando que o link desse vídeo vai estar aqui embaixo na descrição Se você quiser conferir o vídeo original, tá certo? Então, cheio de enrolações Bora assistir Ó, aí já tem uma pegada um pouquinho mais diferente da Nelia Carisma Porque tá usando o pianinho Parece ser um ritmo um pouco mais Mais movimentado, um pouquinho mais agitado Vamos ver É, aqui é o tal na bateria, né? Dessa vez é a bateria, né? Dessa vez é certeza que é a bateria É, aqui é a bateria, né? Gostei, cara Esse é o tecladinho do... Tecladinho, né? Olha os caras, tudo gritando aí, tudo gritando Da hora Betêm os caras, tudo gritando E agora é aquele... Caralho, eu esqueci o nome, velho, aqui é tipo o tambor, não é que nem o tambor, é outro nome. Porra, só alguém engana, a gente falou isso aí. Não é que nem o tambor, não é que nem o tambor. Não é que nem o tambor. Isso aí é um refrão. É um refrão. É um facinho do que ele lá de trás, ou algo lá de trás. O facinho do cara ali de trás, mano. O cara tá uns perninhos assim, ó. Vamos ver de pra trás, vamos ver de pra trás. Cara, mais um grande hit da Indonésia, mano. Realmente, o cara é muito bom, mano. Mano, é muito bom isso aqui, cara. Eu acho que as músicas assim, mano, deviam ser mais conhecidas, sabe? Acho que não devia só, tipo, ser música assim só dos Estados Unidos, né? Porque a maioria do mundo, mano, consome música dos Estados Unidos, né, cara? É, isso aí, isso aí é o refrão da globalização, né? E, cara, eu acho que a globalização podia também, tipo, pegar a música assim desses países, por exemplo, da Indonésia. E, mano, isso é mais popular no mundo, cara. Nossa, mano, se essa música tocasse, por exemplo, no carnaval aqui, mano, meu, eu ia ficar muito feliz, cara. Aí, mano, é muito bom isso aí, mano. É a batidinha do... Do, ah, mano, qual que eu esqueci o nome, velho? Do... Mano, não é tambor o nome, é outro nome. Vocês me falaram qual que é, mano? Que é o que usa pele de couro pra fazer o... Como se fosse um tambor, cara. Mano, um tipo de tambor, vai. Um tipo de batu... Batuquizinha, né? Um tipo de batuquizinha aí, feito de pele de couro. É, realmente muito da hora, né, mano? Você tá lá no meio da música, tá lá o batuquizinho. E esse aí teve uma pegada também que colocou um piano, cara. Realmente é muito da hora, mano. Muito da hora. E teve esse aí, mano. Uma música teve um astral legal, cara. Uma música... É... Mais... Um pouquinho mais agitada em relação a Daniela Carisma, né? Eu, pelo menos, achei... Assim, mais... Assim... Posso dizer, tipo... Te motiva mais pra cima, sabe? Mais... Assim... É... Elétrica, sabe? Uma música mais elétrica. Isso aí. Uma música mais... Assim... Assim... Que dá pra se dar uns passinhos mais. Porque a Daniela Carisma, que é um pouquinho mais, assim... Mais calma, mais, assim... Vai ver, assim, mais suave. A Davi Avali tem um pouquinho... Pega um pouquinho mais de ritmo. Pega um pouquinho mais de passinho. O que é muito da hora também, né, mano? As duas são realmente excelentes artistas da Indonésia. E, cara... É uma pena que, mano... Que essas músicas não são, assim... Ouvidas no mundo inteiro, né, cara? Não são, assim... Porque ele deve ser só... Fomos lá pela região da Indonésia, né? E os países próximos, né? Por exemplo, aqui no Brasil, mano... Eu... O botão de você sou a única pessoa que... Ouviu falar de Daniela Carisma e agora de Via Vale, né? Eu fui a única pessoa, cara. Mas é realmente muito bom. Eu gostei da Via Vale. Se vocês quiserem pedir mais músicas pra mim da Via Vale ou mais músicas de qualquer artista da Indonésia ou de qualquer outro país do mundo, né, gente? Não é só da Indonésia, não. Mano, se quiser pedir pra mim reagir a música aí do seu país, se você é de algum outro país, assim, que não tem, assim... As músicas conhecidas, muito conhecidas, assim, fora, muito populares fora do seu país, pode pedir pra mim reagir. Pode pedir que aí é nóis, mano. Mano, realmente eu gostei bastante da Via Vale. Vou até deixar meu like aqui. Não deixou meu like. 8,6 mil likes, cara. 8,6 mil likes, mano. Teve 2 milhões de visualizações, cara. Busquei de 2017. Muito bom, cara. Muito bom, mano. Eu realmente gostei. Dez o meu não entender a letra, né? Porque é um idioma realmente muito diferente do português. Mas eu realmente gostei. E minhas saudações aí a todo o povo da Indonésia, que vocês fazem músicas maravilhosas. Então, é isso, pessoal. Esse foi mais um react. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal, compartilha o vídeo com seus amigos. Também não esqueça de acessar o canal dos meus parceiros aqui embaixo. Se você também quiser conferir o vídeo original, também tá aqui embaixo na inscrição. Se você quiser conferir mais o link da Viavara e tal, mas já confere lá no vídeo mesmo que tá o link aqui embaixo. Beleza, galera? Então é isso. Valô. É, peraí. Então é isso, galera. Valeu. Falou. E até o próximo vídeo. Fui. Pau.